O meu nome é Pedro Fontes e coordeno um departamento de inspeção de ativos. Há duas coisas que eu quero do ativo. Eu quero que ele seja fiável e eu quero que ele seja eficiente. São dois mundos que por vezes tocam, nós só os esperamos para nos ajudar a pensar, porque eles são quase que inissociáveis. Eu tenho uma coisa para trabalho e quero que essa coisa trabalhe com a maior eficiência. A estanda de energia está na segunda parte da equação, está fundamentalmente na segunda parte da equação, da eficiência. Como é que eu consigo fazer a mesma função com o mínimo consumo energético? Temos um conjunto de projetos em várias instalações que, em termos muito gerais, passam por isto. Primeiro passo, saber onde é que eu estou a consumir a energia. Estou a consumir no pré-tratamento? Estou a consumir no primário? Estou a consumir no tratamento biológico? Onde é que eu estou a consumir? Segundo passo, naquilo que são os consumidores mais importantes, começar esse diálogo. O que é que podemos fazer aqui? Trocar conhecimento entre colegas, porque vamos agregando em torno do nosso conhecimento. Surgem ideias, propostas, oportunidades que desembocam em planos de ação, que podem ir desde o operador, naquilo que é na cadeia hierárquica, o nível mais baixo, naturalmente em termos de hierarquia, das ações, até o nível de grandes investimentos. Depois há uma fase de implementação, em que é chamada a engenharia, a engenharia, as pessoas das obras, que têm que executar. Mas depois de irmos todos lá, quem continua lá é o colega da operação de manutenção. Portanto, ele é a peça-chave no início e no fim da história. Ele é que vai continuar. Apontava para este setor uma coisa estranha que eu li há uns anos, que nós poderíamos reduzir entre 10, 20% dos nossos consumos de energia. Bem, isto é um impacto medonho. Se isto fosse verdade, isto é um impacto medonho. E não é o problema. O fantástico é que isto começa a ser verdade. Uma pessoa percebe que quando repensamos os processos de forma integrada, em articulação estreita com as pessoas, isto acontece. E no fundo, é isso que têm sido os nossos projetos. Portanto, muitos persos, muitas instalações, muitas pessoas. A mesma receita de troca, de partilha, de enquadramento, até conseguimos chegar a soluções em que todos estão confortáveis. O mais gratificante é quando nós temos uma ideia que é apanhada em Castelo Branco. Estou-me a lembrar de um exemplo concreto. Conseguiu correr três empresas e nasceu numa ETA e acabou em ETAs, a ser aplicada. Esta é a parte mais interessante. Esta é a parte mais interessante.